Galera, seguinte, da próxima vez que você fizer uma compra na Amazon Utilize o meu link de associado que está na descrição desse vídeo Através desse link vocês vão poder aproveitar as ofertas e promoções da Amazon E de quebra vocês vão ajudar e muito o meu canal É bem simples, basta clicar no link, navegar pelo site ou buscar o item que você quer comprar Colocar no carrinho de compras e GG Vocês não vão ter nenhum custo adicional e vão estar ajudando muito o meu canal, beleza? Vamos para o vídeo Muito bem, muito bem, olá pessoas, eu sou o Paulo Coi Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio da nossa série de Barro dos Gate 3 E estamos aqui nessa torre arcana, né? Eu sei que eu dei uma ruchada para chegar até aqui Eu poderia ter parado para de repente analisar melhor o cenário Ver se tem algum segredo escondido Mas, na real, aqui é porque meio que a gente desviou um pouco Por mera curiosidade, a gente acabou desviando do nosso objetivo principal Alguns objetivos principais, na real E viemos para aqui, velho, eu não faço ideia do que se trata E agora eu estou pensando se eu quero realmente continuar a explorar esse lugar ou não O que eu sei é que a gente está em uma situação meio tensa Porque nossos recursos foram exauridos por conta dessas armadilhas Alguns desses recursos, pelo menos E... É isso Bom, já estou aqui, né? É porque assim, aquela lance da narrativa, né? Eu não queria muito fugir Da nossa proposta, sacou? E... E... É isso, cara Eu não queria fugir da proposta do... Dos objetivos do nosso personagem Calma, aguenta, aguenta, aguenta Aguentou Tancou, 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 tancou Chegou aqui e aí nós temos os botões É um teste Teste arcano E só tem um cara Neste jogo Capaz de passar nesse teste Eu vou curar ele Beleza E aí A Shadowheart Acho que 9 não vai ser o suficiente 10 talvez Vamos ter... Ah sim, claro E eu acabei rushando, mas Aparentemente Dá pra chegar nos locais Porque isso aqui é um puzzle, tá? Não sei se vocês... Não sei se vocês repararam... Eita Não sei se vocês repararam Mas isso aqui é um baita de um puzzle Onde a gente tem que encontrar É... Cobertura Pra poder enganar E utilizar os nossos bonecos, né? Aqui um boneco vai anulando A cobertura do outro Pra gente poder passar em segurança Ahn... O que eu vou fazer? Se eu meter o louco aqui Eu vou perder a Shadow Vai atirar Ah, ele tem uma carga Ele não ataca de imediato Se eu pudesse selecionar os dois Eu não posso É uma certa... Porque na verdade Como é um jogo de turno Eles não agem ao mesmo tempo, né? O bom é que... O robozinho Ele não Causa tanto dano assim O problema é que Tem um outro apontado pra cá, não? O problema é perder o Gale, cara Hum, errou! Caraca, errou muito! Talvez tenha sido o caminho mais adequado Pra morar uma Sabe aí, se ele... Não tem tempo de esperar Espera aí Tá É só não ficar parado Teoricamente é só você não ficar parado E não andar em direção ao raio Tancou, 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 tancou Tancou Cara, o que que eu tô fazendo Da minha vida, brother? Não é pra esses bonecos tá aqui Eita, que meu português também Agora foi pro Belaléu Caraca, velho É isso, é uma torre de um mago Temos informação Alguma Que eu Tu vai ter que tancar Tu vai ter que tancar Esse rolê aqui Agora sim Vai Só mais um pouquinho, Gale Boa Boa, chegamos Vamos tentar um Brauma Cara, eu tenho certeza que no andar de baixo Vai ter mais armadilhas dessas É, agora é o homem É, agora é o homem Ok É, eu não vou conseguir Tem um livro ali, velho Ah, fuck Ah, tem um livro ali Beleza Mãozinha Não, não, não faz isso Não Meu Deus Que morte horrível Essa morte foi horrível Eu não esperava que ele ia sair do lugar Vou tentar puxar o livro Com a mãozinha Foi um truque que eu utilizei Que eu não expliquei Quando a gente encontrou Necronomicon É, eu criei uma mão fantasmagórica Peguei a mãozinha Com a mãozinha Tirei o Necronomicon De um lugar que tava com armadilhas E trouxe pra perto dos bonecos Trouxe personagens Sempre assim Oh, baby Bora, Gale Você aguenta Show Agora, meu amigo Mãozinha Não, não, não Tá maluco Tá maluco Caraca O jogo ainda tá com esse problema, cara Hum A mãozinha tá bem alto Hihihi Eu vou precisar de descanso curto Pra poder conjurar outra mãozinha É, eu acho que não é pra gente estar aqui, não Sem informação nenhuma É loucura O que a gente tá fazendo é loucura Eu não tenho informação nenhuma desse lugar Então, vou carregar o save anterior E assim, eu vim pra cá por pura curiosidade Mas, não Não é pra cá que a gente tem que vir Se a gente obtiver mais informações Sobre esse lugar Sobre a torre desse mago E como Passar por ela Como Ativar os mecanismos Mágicos e tal Aí, beleza Mas, sem isso É puro É pura doideira Sem objetivo nenhum E não é a forma narrativa Que a gente tá falando Tá jogando, né Por mais que a gente esteja Explorando dungeons e tal A gente tenta fazer o máximo do jogo Explorar um lugar Sem uma Sem uma perspectiva narrativa Também é meio zoado Provavelmente aqui mesmo Membro Eterno A gente vai conseguir informações Sobre esse lugar De quem é Quem é que comanda isso aqui Como passar os segredos A gente vai conseguir Tem algumas coisas Que eu queria fazer Mas eu teria que voltar um pouco Ah, meu amigo Sobrevivência Especionou os buracos Com calma, tá? Hum Eu queria pelo menos descobrir Do que é isso aí Deixa eu ver quantos pontos Eu não vou gastar inspiração de novo Enfim a mão nos buracos Preciso de alguém que possa Se sair melhor Nesse teste Talvez um Brauma Seria até melhor Do que o Mais dois Sobrevivência é o que? Sabedoria É, um Brauma Talvez consiga fazer um pouco melhor Mais quatro E o próprio Guidance dela Show Nossa Na conta, amigo Enfim a mão nos buracos Ah, meu Deus Vamos ver se vai dar ruim Deixa quieto Bum, velho, deixa quieto Qual o problema desse lugar, velho? Ah, o problema é o spoiler Que eu tenho no jogo, entendeu? Eu sei que lugar é esse E eu sei o que tem aqui Vou mandar um astarão Dar uma verificada Ah, bugou, velho Algumas luminárias aqui Do The Undertar Que tá bugando Ponto de rota descoberto? Ou a praia? Isso pode ser interessante Não tem ninguém aqui Isso é diferente Ah, merda Não era pra não ter ninguém aqui Tá todo mundo agachadinho? Eu não quero pensar Já aconteceu alguma coisa, sacou? É o seguinte Vamos lá Não Vamos jogar E aí depois Depois eu dou o meu parecer Fogo? Morreu Gnomo das profundezas executado E nós temos uma espada curta do primeiro sangue E nós temos uma espada mágica Há Mais três de dano pela fete Ah, toilets China Oh meu amigo Astarion Vamos lá Por isso eu não estava esperando Assim já tem um tempo Eu Na série do Do Tarion Na série do Dark Urge Eu coloquei no Astarion Uma espada curta Porque Ele está focado em dano de corpo a corpo E É sabido que Os ladinos eles podem utilizar a espada curta Que causa mais dano do que uma faquinha Agora uma espada curta Do primeiro sangue Quebrar o inquebrável Causa um mínimo de um máximo de oito De dano perfurante a alvos Com todos os pontos de vida Caraca maluco Essa arma é perfeita Eita rapaz Está começando a ficar legal Do nada velho Do nada Se esse moleque aqui tiver outro Parece que o jogo ouviu as minhas preces Lá no meu pé Tá, beleza Ok, eu não vou adiantar parte da história agora não Vamos tentar Encontrar o caminho Para um lugar conhecido Tem muito monstro morto aqui Vai Acho que esses fungos Eles mexem com as condições Dos personagens Vamos dar uma olhada por aqui por cima também Caraca Está muito Diferente Galera Muito diferente Tentar evitar passos muito longos Caminhadas muito longas Pega morto Será que não? Eita rapaz Eita rapaz Mico Niddle morto Ah meu Deus do céu Naco de carne Do Mico Niddle Ok Para lá É um caminho Que eu não conheço E talvez eu não queira ir agora Eu quero Assim Eu quero visitar locais Que eu Já visitei Por conta do acesso antecipado Tá Para poder contar uma narrativa Que meio que Beleza Estou sabendo o que está acontecendo Vamos nessa Essas coisas roxas Paladino Encher a sua mente De Com suas palavras De juramento Afogar a voz Não Escute A Mico Nid Está nos avisando Eles estão vindo Você está vindo Ele está falando de dois Não está falando da gente Ele está falando da gente E de outros Calma Ok Pegamos E criaturas vivas Caraca velho A gente deu um bypass No No cenário Muito louco agora A gente deu uma volta Uma volta gigantesca Vou me levantar Vou me revelar Sem Sem medo Eu nunca gostei Você nunca gostei O caminho fácil Você foi apagado Por um coro De músico Turbulente Música Trouxe Uma criatura Sendo muitas vozes A harmonia De um todo Colectivo Sovereign Ele está vindo Ele está vindo Eita Pronto a luz aí Vamos lá Concentrar-se no seu parasita E conectar-se ao soberano Persuasão Sou um viajante Em busca de aventura Intuição Buscar entendimento Concentrar-se na canção do soberano Intimidação Meu objetivo é particular Intuição Buscar entendimento Concentrar-se na canção do soberano Beleza Guidance Sim? Pô, está ótimo Virou um 20 do nada Ué Não entendi Não Entendi Bora pra lá de hino Sinta o seu medo Vim ajudar você Fungal roots Weave through Your mind Seeking Your true Intent Then The Sovereign Drones A new melody Cautious But welcoming Descend To me Let us speak In flesh Beleza Beleza Agora Estou me sentindo mais em casa Com relação Ao que está rolando aqui Não sei lá Na praia Muito estranho Na praia é muito estranho Mas aqui Já estou me sentindo mais em casa A iluminação do jogo Eu dei uma quebradinha Inclusive Rolou update de novo Fiquei com O boga na mão De Com medo de dar bug de novo no jogo A chapeleta Outra chapeleta gigante E aí é o seguinte Normalmente a gente vem por aqui Por esse caminho A gente vem de lá Daquela Daquela Do posto avançado Do templo de Selune E vem por aqui Aquele caminho Que a gente fez agora Eu realmente não conheço Tá Um outro caminho Que dá pra gente vir É pelo É pelo 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 acampamento Lá Pelo esconderijo Dos Pelo esconderijo Dos 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 Antares A gente vai parar aqui Em algum lugar Também Talvez a gente explore E encontre A entrada ali Pelo Pelos Antares Também E a gente já descobriu Também que dava pra chegar Aqui Pelo Pela cabana Da reg Cada passo Um save Meu amigo Estamos nos aproximando Da trigésima hora De save Do jogo A gente já com certeza Jogou mais de 40 horas Tanto de rollback Que a gente precisou fazer Por conta dos Dos saves Zoados Não Sua condição É familiar Poison Derivado De uma Vida Comunha Para o Under Dark Ela Vai precisar Um antedote Pessoal Mais Provavelmente Pessoal Por O Poisoner Quem fez isso Com você Persuasão Você está péssima Eu posso Pôr Um fim Do seu sofrimento Se quiser Investigação Ela não tem Salvação Ver se ela Tem algo De valor Que aí Dar a ela Antitoxina Eu já tenho Antitoxina De quem Que eu peguei Isso Malandro Cara Com quem foi Que eu peguei Essa antitoxina Talvez Talvez Com a Mintara A única Droll Que eu Lembro De ter Enfrentado Foi Ela Ou Num Lute Aqui Nossa Que estranho Como ignorar Você estava Com dor Vi que você Estava com dor Estava com dor Você não está em condições de ajudar ninguém Acalme-se e me diga o que eu posso fazer Bora paladino Parece que você é o tipo de ajudante Tudo bem Eu preciso Você Rescua Minha Não Charity Não Nós Podemos Pá Somos Irnhan Clã O melhor Artifício É Boulders Gates Nós Estavamos Uma Expedição Aqui Quando Dwergar Nos Abra Eu Fiquei Mas Não Os Andes Os Greis Eles Estavam Descobrindo Um Ruin Across Que Expedição Era Essa Seu Clã Estava Realizando Passei no teste Perdi no teste Tuição Putsgrila Velho Perdi no teste Tuição Liberta Seu Povo Obrigado Eu Só Queria Eu Podia ir Com Você Mas Aqui Eu Descobri Esses Boots Do Greis Quando Eu Ruin Eu Sinto Beter De Você Usar Para Do 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 Não há muita escolha, né? Encontraram a cura. Encontramos o antídoto. Foda-se! E ela me deu uma botinha. Bater calcanhares. Bate os calcanhares das suas botas para ganhar velocidade e liberar do movimento. Como assim, cara? Sua velocidade de movimento é dobrada e os inimigos têm desvantagem em ataques de oportunidade contra você. Ok. Interessante. Qual é o que eu estou usando? Ahn... Não. Surto de adrenalina quando um portador faz uma disparada ou ação similar ganhou ira. Por causa de um pouquinho mais de dano. Olha o soberano aí. Quer mesmo saber, irmão? A sovranha's thick fingers stroke a corpse at its feet. A droning melody greets you as the creature turns its gaze to you. Fleshtalker. 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 Many, but intruders remain. Lakewood. A Sovereign's Song holds as it measures your worth. I sense your resolve. You will find Dwega invaders near Lake's Edge. Cleanse the rot. Destroy them. I admit, I like this one's approach. A little genocidal, but effective. We breathe life into our enemy's flesh. The dead make a fine host for my growing children. If I die down here, destroy my corpse. Vamos falar de outra coisa. Esses esporos têm muito poder. Como eu adquiro esse conhecimento? Purificaria a podridão. Aqueles Dwegar perto do lago morrerão. Os Dwegar atacaram vocês naquela visão. Por quê? Deep purple swirls into familiar shapes. Gnomes in mining gear, chased by Dwegar. The Dwegar seek a gnome. It is a guest. Ahn... Você abriga uma gnome fugitiva? Admirável de sua parte. The Sovereign says nothing. But you hear appreciation in its song. Purificaria a podridão. Aqueles Dwegar perto do lago morrerão. Morrerão. The Sovereign gifts you won more vision. A wall of vines parting to reveal glowing life. Riches of magic and mind. Cleanse the rot. And they are yours. You do the circle a service. We will await word. Cara, eu vou tentar uma parada. Vamos lá. Vamos lá. Ofereço minha memória. O que eu preciso fazer? Como eu disse. Save my kin. And if you kill any Dwegar, you won't see any tears from me. Daqui a pouco... Daqui a quanto tempo você vai poder voltar a se locomover? Não sei. Longer do que eu gostaria. Mas uma recuperação lenta, ainda uma recuperação. É, eu não vou conseguir. Não vou conseguir outro teste de doença contra ela. Então, ela estava mentindo. E eu vou ficar sem a informação. Qualquer coisa que eu faça aqui vai ser roubo, né? Então, vamos conversar com as pessoas que estão aqui. Existem algumas criaturas. Sangue. Dwegar, servo dos esporos. Dwegar, servo dos esporos. Eita, rapaz. Opa, outro teleporte. Ah, a visitor. You're a welcome sight, but let us observe the customs of the locals. The scholar's brow tenses. His voice spills into your skull, the spores connecting mind to mind. Blurg, proud member of the Society of Brilliance at your service. Ah, acho que deu algum probleminha aqui com o nosso consagrado. Eu nunca ouvi falar da Sociedade de Iluminação. Entendido. Nós somos pequenos em número e rarely stay in one place for long. My colleagues and I are working to improve conditions in the Underdark. This need not be such a dire hostile place. It's curious to find a surface-dweller here. What has brought you down so deep? Caraca, tá muito estranho, velho. Sinceramente, eu meio que me perdi aqui. Manipulação. Coletando cogumelos para vender a superfície. Não, aí é mentira, cara. Sinceramente, tô meio perdido aqui. Um fenômeno em the Underdark, eu tenho medo. Poderia me perguntar o que você estava procurando para começar com? Explicar a história toda? Hum, lá, vambora. Você foi infectado por um ilícito tadpole? É um milagre de que você ainda está intacto. Você deve estar preocupado por si, mas não tenha medo. Eu tenho um amigo que pode ajudar. Ora, ora. Ora, ora. Eu espero que isso seja importante, Blurg. Minhas zergwudas precisam de atenção constante. É. Esse adventurer tem um tadpole dentro da cabeça. Porra, eu jogo bobo. Mas ele não se tornou. Não se tornou. Não se tornou. Isso é impossível. Mas é intrigante. Não, 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 não. Você quer que tenha extraído, extraído. Peraí, peraí, meu irmão. Com licença, cara. Mas assim... Cara, porra, o jogo bugou, velho. Já é o terceiro ou quarto vídeo que eu faço no meu canal falando de bug da porra do jogo. Cara, que saco, velho. Porra, como é que pode? Do nada me aparece um... um Mind Flayer. Um Mind Flayer. Ah, velho. Eu sem entender nada eu, putz, eu vou interromper o diálogo. Tá engraçado até, mas o cara começou a zantar, a falar, a falar, a falar e do nada um Devorador de Mentes. Que inferno, cara. Pior que eu vou ter que falar com o cara de novo? O Sovereiro's thick fingers strut... A violenta... O Sovereiro... O Sovereiro... O Sovereiro... O Sovereiro... Eu suponho que esses tais vizinhos deserrem vizinhos. Se eu morrer aqui destrói o meu corpo. Descobre os mesmos... Beleza. Vamos lá. A ideia era falar com esse cara aqui, ó. Burg. Ah, obrigado. Ou, talvez, não. Hum, eu nunca ouvi falar da Sociedade da Iluminação. Sinceramente, eu meio que me perdi aqui. Caraca, meu, ele tem uma cara muito de bonzinho. Apesar de ser meio monstruoso, parecer um ogro ou alguma coisa assim, ele tem uma cara de um jeitinho de bonzinho. Então vamos lá, vai explicar a história toda. Você foi infectado por um ilícid tadpole. É um milagro que você ainda está intacta. Você deve estar preocupado por si, mas não tem medo. Eu tenho um amigo que pode ajudar. Ormelium! Eu espero que isso seja importante, Flerg. Minha Zerkwood samples precisam de atenção constante. É. Este adventurer tem um ilícid tadpole dentro da sua cabeça, mas ele não se tornou. Sem sermorfose? Isso é impossível, mas é intrigante. Você está procurando ter ele extraído? Você é um amigo de Wendy Tide? Como é possível? O que é o grande designio? O que é o grande designio? É. O que é o grande designio? É. O grande designio desse divino? É. 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 Passa a escolha sua. Você pode extrair a lava? Não. Parece que se torna a escolha de fisições físicas e mágicas. E mesmo sem a escolha, a extracção envolveria trauma crânio severo. Seus armadilhas de cura. Oh meu deus. Que ingênuo. Eu pretendo não desrespeito. Mas um só pode curar tanto do seu próprio sangue. Mas não se preocupar. Se você se transformar. Eu vou felizmente fazer uma nova examinação. Falar ao Melon sobre... Obrigado por ter desligado esse som maluco. Sobre a estranha nave de devoradores de mentes. Onde você esteve. A Nortiloin? Fascinante. Eu nunca coloquei em uma vez. Eles foram nossos guerreiros durante as grandes eras do Império Illicid. Nós governamos o todo astral plane de seus decks. O design foi perdido quando a Gith rebelde. E terminou nosso domínio. Agradeço a informação. Claro. Eu estou desculpa que eu não posso te ajudá-lo em sua remoção. Mas... Eu tenho... Uma ideia. Oh... Talvez eu devia começar a fazer notas. Talvez haverá um jeito de passar essa stasis. Há muitas substâncias alquímicas que podem influenciar a mente. Opa! Aí sim, porra! Agora sim! Contornar? Que tipo de alquimia estamos falando? Mas a êxtase não é o motivo pelo qual a lava ainda não me matou? Boa pergunta. Eu não intendo que se afastasse sua proteção. Eu preciso apenas passar a interferência que me evita a comunicar com a lava. Ok... Que tipo de alquimia estamos falando? Uma tinctura... Distilada de uma coleção de músculos raros. Eles têm... Influência psíônica. Eu necessitaria... Uma língua fresca de maldade... E os espores de Timmask. Não parece uma boa ideia ingeri-los. Maravilha! E onde eu encontro esses cogumelos? Quem? Por que uma clériga teria cogumelos perigosos? Ela é muito orgulhosa do seu jardim. A Lenore sempre foi uma forma estranha. A natureza era sua única companhia. Eu lhe ofereci a chance de se juntar na sociedade, mas ela não. Os seus experimentos sobre Susserbark fizeram prioridade. Ok... Eu acho que a gente sabe de quem é a torre que nós estávamos. Ahn... É um experimento muito arriscado para mim. Tudo bem, eu volto... Parece uma boa ideia ingeri-los. Minha fórmula vai amparar os efeitos mais harmônicos. Uma vez que os cogumelos estiverem em um oceano. A sua sanidade... Quanto tanto que você possui... Deve permanecer intacta. Tudo bem, eu volto quando tiver encontrado os cogumelos. Onde? Queê? Mas eu preciso mais informações do Lenore aí. Bem-vindo. Você fez qualquer descobrição novas? Ahn... Eu nunca tinha visto um Roby Goblin como você. É um Roby Goblin? Isso. Ahn... Deixa eu ver aqui. Um Roby Goblin como você? A sensação é mutuosa, amigo. Eu tenho apenas conhecimento com as races de surface. Mas eu encontrei que há muito a aprender de um indivíduo... Que há de uma comunidade. Então, é com os Mykonites. Eles vivem em unidade harmoniosa. Mas cada um tem uma personalidade única. Essa serenha é um Roby Eterno. Parece uma perspectiva perigosa. Você estava aqui quando os Doegar atacaram? Eu observo a luta de uma distância. O combate não é meu campo de expertise. Mas os Mykonites se tratam bem o suficiente. Ok, pesquisar em um Roby Eterno parece uma perspectiva perigosa. Perdi. Ahn... O que seus estudos descobriram? Isso não é uma terra de perigosa. É um ecossistema maravilhoso. Toda civilização aqui poderia viver sem conflito. Ok, não vou olhar na mercadoria dele agora. Temos muita coisa aqui para fazer. Ahn... Ok, temos pessoas para falar. Ainda. E... Ok, talvez a gente tenha que fazer uma exploração mais afunda. Dessa região aqui de Umbra Eterna. Bom, encerrando esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham curtido. Por favor, não se esqueçam de deixar o like no vídeo. Se inscrever no canal. E ativar o sininho para vocês não perderem nenhum vídeo. Eu vou ficando por aqui. Fiquem bem. Até a próxima. Tchau, tchau.